E os aunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tenho boas notícias para dar para vocês, porque se liga só, rolou um torneio internacional de Liga Volagens e teve uma equipe brasileira que foi muito bem. É a primeira vez que o Brasil vai tão longe no torneio internacional e eu fico muito feliz de ver o Brasil tendo bons resultados, ainda mais por ser uma equipe relativamente desconhecida e jogadoras femininas que representaram muito bem o nosso cenário lá fora. Vamos comentar hoje sobre a equipe nova brasileira, que é uma equipe relativamente desconhecida, mas eu espero que ela fique muito mais conhecida agora e que ela receba muitos investimentos e que ela cresça muito também. Peço que você deixe seu gostei no começo do vídeo para ajudar o humilde canal a continuar crescendo, não esquece de se inscrever no canal do laboratório também para não perder nenhum dos vídeos que a gente tem aqui todo santo dia. E vamos lá! A equipe nova é uma equipe que ficou conhecida agora, recentemente, porque ela se classificou para jogar um torneio internacional de League of Legends lá em Dubai. Lugar meio aleatório, né? Mas mesmo assim, cara, eu gostaria muito de visitar Dubai, imagina visitar os Emirados Árabes Unidos, cara, deve ser muito OP ver o Buja Califa, aquele prédio gigantesco, coisa do tipo. Os caras comem hambúrguer de ouro lá, mano, os carros de polícia Lamborghini, deve ser um bagulho muito surreal, por assim dizer, né? E elas foram representar o Brasil nesse torneio e se liga só, elas foram representar o Brasil na modalidade League of Legends, mas teve outra equipe brasileira que também foi representar o Brasil, mas não para League of Legends, foi para Counter Strike, que foi a equipe da INTZ feminina que foi representar o Brasil lá também. Rolaram alguns problemas nesse torneio, tipo, teve atrasos e coisas do tipo, rolou até muitas críticas das organizações em relação à organização do torneio, por conta de eles estarem, tipo, atrasando muito, fazendo pouco caso em relação a certas coisas, o que é meio frustrante, né? Porque a gente espera que vá ter muito profissionalismo por parte dos organizadores de qualquer torneio que a gente joga. Se você vai jogar um torneio e os caras atrasam 5 horas para começar a sua partida, aí é meio badness, né? Mas, de qualquer maneira, isso não diminui o feito dessas jogadoras, tanto do Counter Strike quanto do League of Legends, sabe por quê? Porque, eu sei, eu tenho certeza que vai ter gente falando aí que, ah, não, porque o torneio foi mal organizado, então não vale nada essa vitória. Mas, eu acho que é pelo contrário. O fato de você jogar em desvantagem, o fato de você jogar numa situação complicada, de você passar estresse, de você passar calor do deserto, coisa do tipo, o fato de você jogar assim e você ter bons resultados, eu acho que isso significa muito mais, né? Muito mais força do que se você estivesse simplesmente lá no ar-condicionado perfeito, tudo sentado lá em casa jogando, né? De qualquer maneira, infelizmente, as brasileiras não foram campeãs do torneio. Eu torci muito que elas fossem, mas elas acabaram perdendo e ficando em terceiro lugar do torneio. Assim como a equipe de Counter Strike também ficou em terceiro lugar do torneio. Mesmo elas tendo ficado em terceiro lugar, foi o melhor resultado da história brasileira em torneios internacionais de League of Legends. Sempre que tem torneio de League of Legends, o Brasil é o primeiro ou o segundo a sair. Sempre. Tipo, o mais longe que a gente foi, foi ser o terceiro a sair do torneio. Tipo, vai ter aquelas partidas que são as de entrada, aí o Brasil sempre empaca aí. Às vezes o Brasil consegue passar pra escolha pra entrar na fase de grupos, mas o Brasil nunca na história do League of Legends conseguiu chegar na fase de grupos de um torneio internacional. Pelo menos até agora, né? E eu acho interessante, cara, porque, tipo assim, a gente sempre tá esperando que o Brasil vá bem, vá bem. Agora o Brasil foi bem, mas eu não vejo muitas pessoas discutindo isso. Eu acho que a gente deve compartilhar esse efeito, que a gente deve celebrar isso, né? E eu faço uma questão pra vocês. Se liga só. Imagina só, se essa equipe inova, ela tivesse o mesmo reconhecimento e tivesse o mesmo investimento em dinheiros, né? Que as equipes grandes de League of Legends tem hoje em dia. Não tô dizendo que as equipes grandes, elas tão fazendo errado por receber tanto dinheiro de patrocínio e coisas do tipo. Eu acho legal que isso aconteça. Só que a gente não tem resultados. A gente tá sempre batendo no mesmo lugar. A gente tá sempre fazendo as mesmas coisas. A gente tá sempre gerando as mesmas discussões. A gente tá sempre correndo nos mesmos lugares. E a gente sempre vê equipes de fora, organizações de fora fazendo coisas incríveis. E eu acho legal que a Inova tenha surgido e surgido com uma premissa totalmente diferente, né? Porque eu não imagino a Inova tendo chegado assim, vamos montar uma equipe pra ficar bilionário aqui de League of Legends, ganhar vários patrocínios e ficar jogando CBLOL e ficar pra Círculo CBLOL. Acho que a ideia deles era, vamos montar uma equipe e vamos ser a melhor equipe do mundo, né? E eu acho que quando tem isso, quando tem esse objetivo, saca? Que vai desde a criação da equipe, desde a pessoa que criou, desde o staff que tá ali ao redor e até mesmo as pessoas que tão jogando, as meninas que tão jogando no caso, isso, tipo, cria uma ressonância gigantesca, sabe? Que faz com que todo mundo se esforce mais, saca? E consiga chegar mais longe. E não é isso que a gente vê nas nossas equipes masculinas, infelizmente. É muito pelo contrário. Não tô dizendo que as equipes são ruins, tá? Eu sei que tem equipes boas. A INTZ é mesmo uma equipe maravilhosa. Eu gosto muito da INTZ. Eu acho muito legal o trabalho que eles fazem. Só que, se você for analisar tudo o que a gente tem de equipe no Brasil, são pouquíssimos os casos onde a galera consegue se destacar. E aí, não tem como, não imagina. Imagina se elas tivessem a estrutura que uma equipe do CBLOL tem. Como que elas não poderiam estar se dando bem lá fora, né? Eu gosto muito de ver o Brasil indo bem, cara. Sério, eu realmente fico muito feliz, de verdade. Um dos meus sonhos é que o Brasil fosse bem no League of Legends. E eu já tentei várias coisas pra tentar fazer isso acontecer. Eu já tentei jogar profissional, já tentei ser coach, já tentei fazer parte de equipe. E já tentei até mesmo montar uma equipe. Mas aí, quando apareceu pra mim que ia precisar de 150 mil reais pra montar uma equipe de League of Legends, aí eu... Ah, não tenho esse dia. Nunca vou ter esse dia. Nem que eu fizesse uma vaquinha aqui, vocês iam doar 150 mil reais pra mim. Impossível. E mesmo que eu montasse uma equipe de League of Legends, não é garantido que daria certo, sabe? De crescer. A gente vive naquela imagem de ilusão de que é só você montar uma equipe de cinco amigos e GGWP, essas pessoas vão virar campeão mundial. Mas não é bem assim que funciona, visto que as pessoas têm vida, né, Clã? E quando você tem que pegar e largar coisas importantes, como, por exemplo, faculdade, relacionamento e outras coisas pra você passar a vida inteira se dedicando à League of Legends, aí pesa demais. Ainda mais no Brasil, que é um país tão complicado. Aqui no Brasil, eu acho que não tem ninguém que vença, sabe? Não tem ninguém que tá bem de vida assim. E eu fico muito triste de a Riot não pegar e compartilhar isso, sabe? Eu acho que a Riot deveria postar no Twitter, eu acho que a Riot deveria fazer um post lá no site deles. Falar pra todo mundo o resultado que essas garotas tiveram, porque foi incrível de verdade. E eu quero ver agora o argumento dos preconceituosos, hein? Cadê os preconceituosos agora que ficam zoando as meninas falando que elas só jogam de suporte, hein? Cadê o argumento de autoridade que eles tinham, hein? Porque antigamente eles falavam, né, que as meninas, elas não jogavam bem porque elas não estavam no desafiante. Aí quando encheu de menino desafiante, ah não, as meninas não jogam bem porque elas não estão no CBLOL. As meninas não jogam bem porque elas só jogam de suporte ou coisa do tipo, o que não é verdade, inclusive. Agora que a gente teve uma equipe de meninas que jogou muito bem internacionalmente, teve o melhor resultado da história do Brasil em torneios internacionais, eu quero ver a galera vir aqui com o argumento de autoridade, porque agora virou a mesa, né? Agora a gente sempre vai olhar e falar, ó, o melhor resultado que o Brasil teve internacionalmente foi por uma equipe feminina. Então eu acho que elas não só venceram o torneio, mesmo ficando em terceiro lugar, mas elas também quebraram, né, um dos argumentos que as pessoas mais utilizavam para desmerecer o trabalho de uma mulher na comunidade de League of Legends. E eu acho isso muito positivo, né? Porque a gente vê menina, por exemplo, que vai para o CBLOL e ela é super criticada pela comunidade, muitas pessoas começam a inventar histórias de coisas que ela fez para estar lá, e aí a gente sempre fica vendo, né, as pessoas dizendo que ela não está lá porque ela merece, ou porque ela tem habilidade para estar ali, mas agora a gente tem uma equipe que não tem como você justificar e dizer que ela não tem habilidade para conseguir os feitos que ela conseguiu, entendeu? E eu espero que essa equipe vá para frente, eu espero que ela não se desmanche, por mais que é complicado o Brasil, né, clã? O Brasil é realmente muito difícil de você criar uma vida e construir alguma coisa, então, na maior parte das vezes, você vai ter que ter uma vida dupla, né? Você vai ter que ter faculdade e jogar profissionalmente, porque jogar profissionalmente não vai te dar um futuro tão garantido quanto você fazer uma faculdade, mesmo que fazer uma faculdade em si não vai te dar um futuro tão bom também, né? Eu fiz um vídeo com o Alesas, eu fiz um podcast junto com ele, falando sobre faculdade, falando sobre escolher a faculdade, eu sou psicólogo, eu tenho bastante conhecimento em relação a isso, então acho que eu posso estar ajudando muita gente que esteja em dúvida, então se você quiser dar uma prestigiada no nosso podcast, dá uma entrada aqui em cima, que eu vou deixar aqui no izinho para você assistir, ouvir a gente conversando, e de resto, eu quero saber a sua opinião também, o que você achou da Innova? Você acha que eles foram bem? Você acha que eles representaram bem o Brasil? Eu, particularmente, acho que eles representaram muito bem e acho que elas mereciam muito mais, né? Não só elas, mas todas as mulheres que jogam videogame, né? Você tem um torneio que é mundial, que deveria ser, tipo, um torneio muito bem organizado, que no final das contas acabou tendo vários problemas, eu acho que o pior dos problemas que aconteceu no torneio foi com a INTZ, que elas vieram ao público pedir para que fossem adiadas as partidas delas, porque elas tiveram vários atrasos, elas foram terminar as partidas 5 horas da manhã e no outro dia, 10 horas da manhã, elas iam ter que estar jogando as finais do torneio. E, tipo, imagina só, clã, você vai e joga o torneio até 5 horas da manhã e aí fala, vai lá dormir agora, e aí você volta daqui 3 ou 4 horas para você jogar as outras partidas. Tipo, muito sem noção esse tipo de coisa, né? Acho que esse foi o pior momento, assim, do torneio em si. Mas, com certeza, tipo, vale pela experiência, né? Principalmente por estar em Dubai, cara. Imagina só, estar em Dubai, cara. Lugar, tipo, OP pra caramba. Sempre quis visitar. Um dia, quem sabe, quando eu for milionário, se acontecer, né? Eu vou visitar Dubai, vou ver lá uns Lamborghini de ouro lá e vou tirar foto e postar aqui na comunidade do laboratório. Sim! Espero, né? Será que se eu fizer uma vaquinha, vocês dão um real? Porque se todo mundo der um real aqui do laboratório, aí eu vou para Dubai e ainda levo 10 inscritos do laboratório, hein? Talvez dê até mais, hein? Se a gente está com quantos inscritos agora? 304 mil? Pô, dá muito... Caraca, mano, 304 mil reais. Dá pra gente ir e voltar umas 10 vezes pra Dubai, hein? E aí? Já sabe, hein, clã? Se vocês quiserem ir pra Dubai e fazer uma rifa aí, ó, conversa comigo, viu? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois. Pois.